E aí, paisão? É arrepio, pô! É arrepio! Botamos no bolso! Botamos no bolso! Não tem que matar, não! É arrepio, mano! A peruca aí! Vocês quiseram a peruca? Nós que fizemos! Qual é o tema? Nós é sem tema! É um pé de paz! Vamos ver aqui! Quer mandar um salve aí pra alguém? Valeu, Andros! Tamo junto, sempre! É arrepio! É arrepio! É arrepio! É arrepio! Tamo junto! Bom carnaval, Moidão! Obrigado! Eu sou um podcast light, tô perguntando e fazendo conta, com algum evangelista que agora me sobraram, vai fazer um pão de palavrão! É arrepio! 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 É arrepio!